A espera acabou, eles estão de volta. ACDC, em Portugal, Rock or Bust World Tour. Sábado, 7 de Maio, Passeio Marítimo de Algés. ACDC, os itens e os temas do novo álbum Rock or Bust, já disponível. Bilhetes à venda domingo 20 de dezembro às 10 horas. Compras já, antes que esgote. Obrigado.